Salve, salve rapaziada, RimaSlogada aqui com mais um vídeo, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, então primeira batalha, batalha do Dudu vs JP rapaziada, então bora lá assistir Yeah, cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis, então como é que você continua um legado que nunca acabou, meu mano, você é escória, ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein, toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014, de povo, olha aqui né, pelo corrente no pescoço, né, pelo tênis do meu pé, é pelo mar de monstro, e nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané, eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando, cê quer falar de corrente, de put, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando, tá entendendo, é rap de verdade, tá ligado que você não compartilha, isso pra mim não é nada, rasga essa porra, é dinheiro pra minha família, com a sua rima pesada bolada, sabe por que que rima agora eu te ataco, cê falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos, tá entendendo aliado, tá estudado, tá jogado, inteligente, continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente, eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo, só encosto o Tizu, todo mundo me ama o livro, mas só adoram, guerrearam comigo, hein, nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha, pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria, amará que você tá encostando em mim, ah, só que rimando você não é eficaz, essa Tizu não é arte da guerra, é racionais, essa fórmula mágica da paz, tá entendendo, rapaz, cê não tem ponto fraco, agora não é sessão, eu sou a imagem semelhança de Deus, o do desce do salto, você não é a perfeição, eu não sou a perfeição, mas tô perto, isso que me torna o mano mais esperto, é porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto, hein, cê entendeu, é tipo racionais, tudo bom, mas eu perdi a minha paz pela fórmula, tá me brinquendo aqui de furo a moletom, só que rimando pra mim você é piada, cê não desmata, é igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom, hoje eu tô de regata, cê tá entendendo, ó piada, na humildade, eu faço aqui a rima louca, eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada, então tira a peça do seu guarda-roupa, eu tiro a peça do meu guarda-roupa, eu não tô entendendo esse mano, fora meu espírito santo, ele é Flamengo, lá em São Paulo, você vira corintiano, hein, não tô entendendo, Manuel acaba com a sua vida, já você vira folha, chega o casinho enxado pela torcida, aham, só que rimando meu mano, aqui você não viu, pega o Corinthians, pega o Flamengo, nem se compara com a sua maior torcida do Brasil, aí é difícil irmão, cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo, é alvinegro, é desse jeito, eu ganhei com o Corinthians e mantido o meu respeito, bate! A segunda batalha é a batalha do Dudu vs Neo, rapaziada, eu gosto muito dessa batalha, então bora lá assistir, se inscreva no canal! Dudu e com essa taça brindeira, best seller, tem uma foto em Nova York, eu tenho mano por ali, meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li, pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi, então, melhor você entender seu cução, eu sei que isso aqui não é questão de seleção, mas o que vale mais, um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe, eu tô ligado que aqui o verso cabe, eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua, mas na rua ela não é uma frase, cabe o mundo inteiro nesse mundo, e nesse campo dentro dessa casa, mano você sabe muito bem, que dentro de cada pessoa cabe o mundo, e hoje eu destruo seu porque seu planetinha não é ninguém. Tudo bem, amigo agora eu vou falar, como eu disse já tá tudo ok, muita gente nessa vida quis botar no chão, mas todos eles se assustaram quando eu me levantei, isso que é verdade amigo, pode ter certeza que eu represento o R.A.P., eu vim de um estado muito longe igual você, então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não, o RJ aqui do lado, os cara acha até que o espírito santo é casa, já que você veio de pertinho, melhor, se levanta de novo porque se abaixar não tem graça, hã? Tipo vedita, verme maldito, tem meses, cê apanhou, cê apanhou, eu sou Goku Toma uma semente dos deuses. Toma uma semente dos deuses amigo, até porque essa força não é minha, essa força é nossa, não adianta você falar que vai derrubar meu amigo, porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o RJ aqui do lado, então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda, sabe que o Dudu não se iluda, você falou que é casca grossa, nós é mais pra cima, tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga, ei, não tem posse nessa casa. Sinceramente aí, sinceramente mando na moral, eu vou fazendo rima, e um salve pra minha coroa, não sei se o terceiro round foi justo, mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser a toa, hã? Então as pessoas que acreditarem em mim, antes do fim, tô na moral, fazendo outra realidade através da minha verdade, encastando rima no instrumental. Eu, sem querer tudo é sobre o impacto, mas o cacto encontro no deserto, tô conquistando meu espaço, matando esse cabaço, te dando um tiro porrada e perto. Hã? Cala a boca, néo? Eu esperava mais de tu, mas você deixou a esbo. Não é questão de sem acreditar, nem que o terceiro foi roubado, nego, eu só acredito em si mesmo. Ou não bota o nome na praça, porque sem você é assim, a batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round, o resto pra você rimava só uma faça. Não foi o terceiro, não foi o segundo, a culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha, muito antes de você voltar comigo. Você perdeu nessa batalha no hotel, você perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro. Quando você percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round sou eu. O demônio é você, então põe seu rap na vitrine. Quer namorar ou tô fazendo o RB? O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer que namorou mano você sabe nessa linha. Ô Dudu um salve pra minha rainha, pra quem mata o Constantini, esse cara se xinga. Pode matar o Constantini, fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando, ela avisou. Eu também correria, então não tenha medo, não tem segredo. Nesse caminho mano me sinto em Edo, como se fosse o Japão feudal. Já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, porque você tá falando tanto de morte, se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo porque ainda não aconselho o meu objetivo. Mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencemo, tá no outro patamar. Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando, a morte me persegue quando acorde. A morte sempre persegue quem amo, a morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo no final da batida. E é por isso que eu destruo, porque tudo que eu faço eu faço com vida. Tudo que você faz faz com vida, só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem, eles podem gritar, porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque, meu mano você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar. Coragem ela teve, eu só não deixei, eu mandei buscar. Igual o Neo, veio lá do Rio de Janeiro, mas agora eu te boto no seu lugar. Ei, cê entendeu pô? Todos os anjos tão cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a canção da morte, porque no final eu não posso mais correr só. A terceira batalha é a batalha do Dudu vs Croc. Rapaziada, essa batalha é muito boa também, vale a pena assistir. Então bora lá. Eu tô pegolado, nada animado igual o Dudu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Ah, que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pau. Tudu, tudu, não tem Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que nem igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano, ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver. Tá ligado nessa? Você vai se fuder. Falou de parafal. Eu não fico descalço. Meu flow é parafal. Pa, 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 parafalso. Tá ligado? Então entende o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade e eu carrego. Quero que se foda nessa guerra. Eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso. Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil. Soltou me movendo bem. Você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Ai! Que triste, triste. Cê põe o dedo e ressentilizei no beat. Ô, Krauk. Vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma é o caralho. Cê quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo praça. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar eu vou gritar. Se sim que quer gritar eu vou gritar. Mas se é batalha eu uso que é porrada. Fala quantas coisas você quer trocar. É. Vem geral. Então demorou. É. É. Uou. 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 Tempo. Falou que eu sou playboy. Tá ligado. Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais solteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado. Então eu sigo nessa fita. Tá ligado mano. Eu vou na batida. Cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ae. Ae. Eu cresci lá na 12. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é check e goal. Isso que é atitude de playboy. Ah. Seu desgraçado. Enfia porra no do seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro vocês tão chato pra caralho. Quem morreu matar. Eu escolhi rimar meu norte. Meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte. Você quer falar mentira pros outros. Eu só falo verdade. De onde eu vi mentira reza em morte. Ah. Cê tá ligado né. Aonde cê nunca pisou você não sabe como é. Quebrada é quebrada em qualquer lugar. Mas a moral de criança só quem tem mesmo sabe como é lá. Mentira termina em morte. Pode pá. Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar. Até porque meu mano a verdade dói. Cê sabe o que na minha vida pra me chamar de playboy. Pode pá. E é isso que eu te falo mano. E eu vou te amassar. É foda né meu mano. Não tem prosa. Que se for do que você pensa. A minha mãe tá orgulhosa. Que legal. Mas você é chato pra caralho. Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo. O cara mais chato que eu já vi. Que perde a vida pra falar de mina. E mal de MC. Engraçado né meu mano. Vê bem. Mas quem tá falando da vida dos outros é quem. Tá ligado. Pode pá. Eu já rimou agora. Eu tô esperando você mandar uma rima na hora. Também achei foda. Mas foi mó falha. Sendo que mandou eu começar. Depois puxou a resposta da batalha. Ridículo. Rapaz eu sou roubado. Pior que eu sou papo reto. Tá tudo filmado. O cara tem duas posturas. E duas atitudes. Só acredita nele mesmo trouxa que se ilude. Pediu desculpa até. Então eu vou rimando. Pediu desculpa por empurrar. E tá me empurrando. Eu te empurrei. Eu encostei. Que dó. Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló. Então. Já que cê é tão foda. Vai tomar no fundo de graça. Cê não cresceu na banda. Uou. 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 Cê conhece a história? Yeah. Então toma cuidado com três coisas sem B.O. Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó. Cuidado com a rima e com o bronze de ló. E muito mais cuidado com a minha fé de Jó. Então olha só. Eu puxo um assunto novo aqui com vocês sem B.O. Eu quero ver você puxar rima por rima. Flow por flow. Pra ver quem é o melhor. Falou da minha vida. Falou da minha casa. Falou de tudo que eu faço. Até do meu carro. É por os bico igual esse que eu trabalho. E na HB20 eu fui comprar o BMW. Pode pá. Yeah. Tem mais uma. Tanto faz. Porque pelo menos eu rimo na hora. Agora meu freestyle te devora. Cê tá ligado mano. Olha só. Eu te mato e assovio. Tipo a Flora. O chato de rimar com você. É que sua flor é bem quadrada. E sua rima é tão rude. O foda que eu te chamei de playboy. Não pela casa ou pelo carro. Ou os caralha quatro. Eu sempre repito a atitude. Meu mano cê tá achando rude. Eu repito de novo. O cara termina minha rima. Eu preciso de dobra pro meu show. Cê já sabe meu flow. É só copiar de novo. Ai. Que lindo. Olha como ele faz. Olha como ele mata rindo. Que é o que tô ouvindo de longe. Tudo tá vendo. É uma coisa pequena. Não. É só seu ego tremendo. Fez o poesia. Uou. 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 3, 2, 1. Que bom. Falou de atitude eu faço free. Tá ligado mano que olha só o que eu vou dizer aqui. Fez o poesia com acústica. Corote não aprendeu o MC. Me chama de boy pra não falar o quanto eu venci. Yeah. Pode pá então. Tá ligado né bro. Melhor você fazer outra poesia com o rapaz né Paul. E perguntar pro Orochi. Sem frosa. O que é playboy? Vencer na vida e é a mãe orgulhosa? Não. Não. O que é playboy? O que é playboy? Você fala sempre que a rua é nóis. E quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar alto. É melhor você abaixa a voz. Entendeu? O que é respeito? Orochi já falou isso é carro. Sim. Efeito. Comprou BMW. Vixe. Eu não vou te ligar quando eu comprar o Mr. Subish. Uou. 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 Rá. 3, 2, 1. Yeah. Cê não tem que me ligar memo. Tá ligado? Por isso que nessa que você fica dividido. Quando cê conquistar alguma coisa avisa sua mãe, seu pai e também seus amigos. Tá ligado? É isso que eu faço. Pode pá. Não tem problema eu pago esse preço sem caô. Vença na vida. Realize o sonho. E aguente o preço assim dos falador. O preço dos falador? Que nada. Mano eu já peguei essa parada. Olha pra sua frente e olha onde cê tá. Sua passagem foi paga. Nós que botou essa porra no mapa. Fala aí pelo amor. Quem puxou esses patrocinadores? Não fui eu. Não foi você. Foi tudo esses filha da puta que bate no peito e diz que é sofredor. A quarta e última batalha é a batalha do Dudu versus ilusão. Rapaziada, eu gosto muito dessa batalha também. Foi no duelo Mar de Monstros do Espírito Santo. Então bora lá assistir. Os caras já tá cansado, tá querendo louca essa revanche. Hoje o bagulho é do beat de drill. Eu vou fazer esse bice de lanche. Só que na verdade você tá sabendo que a minha rima fique contis. Hoje você vai virar o Mclunch. Mas minha rima que vai te deixar infeliz. Então pega a visão, cuzão. Você tá ligado agora ao zulusão que vem na cena. Então eu quero se você tem teorema. Hoje você vai ficar preso nas algemas. Eu já tava preso nas algemas. Só que agora cê sabe né osso. É que eu tirei a corrente do pé e não me forquei caminha do pescoço. Pristyle em 3, 2, 1. Negão como eu. Sabe que corrente é só uma fase. Eu não gosto de Big Mac. O atendimento é uma bosta. Eu que montei minha base. Ei, cê não entende. Mano, é muito além, cê não viu. Eu tô esperando alguém passar na minha porta. Mato esse cara de trio. Não é um Joy-Fi. Agora cê sabe pra onde vai. Porque toda vez que a discussão é a mesma. Mano, cê sabe que você cai. Mas tem coisa que para de frente. Minha rima não é prática. Nem estática. Eu não tenho teoria. Eu tenho essa porra gemática. Cê tem a porra de mágica. Só que na verdade eu faço minha prática. Eu que tenho a teoria de um Big Ben. Um preto fazendo matemática. Só pra você poder entender. Com certeza eu falo por vez. 2 mais 2 é 4. 3 mais 3 é sentir mais outra vez. Para de pose. Quando me escutaram trocar essa sequência de Fiborati pra sequência do Frouche. Perfeito até onde você não viu Fim. Melhor do que todos os filósofos gregos meu verso rimado é Fim. Seu verso rimado aonde? Aonde é que cê faz? Você é tipo de cara que acha que tá fazendo rima aqui eficaz. Só que cê faz careta. Você é um moleque de verdade. Só que você vai peitar agora porque trocou alguém com mais agressividade. No beco da sua favela. No beco da minha. Ali que eu faço hip hop. Pergunta qual que é a minha. Hein? Cada linha eu nunca te pensei. Mas não sabe por onde que eu passei. Todos os lugares por onde andei. Sempre fui rei. Cê sempre foi rei. Eu também fui rei. E essa que é a verdade. Minha mãe me olhando no vídeo. E falando. Filho você é parce de fase. Porque ela sabe que o bagulho é agora. Porque a gente tá forte. Quando eu chegar dentro da minha casa. Você que canta na espada de São Jorge. E quando eu tava lá. Eu achei normal. Ela disse pra brava saber na próxima fase. Não pra ganhar na final. Ah. Porque ela já sabia. Que isso aconteceria. Porque é igual a SP. Mano. Você previu esse dia. Bate palma aí pra essa final. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative todas as notificações. Rapaziada. Para receber todos os vídeos aqui no canal. Rimasulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Deixe nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs. Que você mais gosta aqui do canal. Rimasulo HD. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.